O tempo vai passando, o jogo é dramático Tá valendo nada, ó O toca-bola entrando Olha pro bandeira e diz assim Mas é o bandeira, será que eu tava impedido mesmo? Pode até botar na área essa bola É bom o jogador Carrega a bola, que é uma característica dele Aí o lançamento pra área Aquela velha história da brincadeira Com ele aqui nos campos de Varza no Brasil Dá de bico que vale taça Abriu o lance Aí o corte feito Tanta finta Recebe Esse é o tipo da bola que quem pegar pra bater o lateral vale Os Luiz olha pro bandeira, o bandeira olha pros Luiz Quem pegar vale Batida pro gol E agora Gol Então rola uma bola Se movimentando a lateral do campo A enfiada de bola A enfiada de bola Ele sempre joga assim Se posiciona pra receber A verdade é que eles tão chegando Luiz se solta Vai pra cima deles Mas olha pra entrada Foi foda Subiu demais Mas só tiro de meta Daqui a pouco volta meu amigo Fausto Silva com a segunda parte Do domingão do Faustão Se enrolou e entregou de graça pra ele Aí o lançamento pra área A galera gosta de ver isso Ele é esperto Ele é esperto Ajeita no peito Cadê o chute, cadê o chute Outra vez Não se entendeu em quem vai na bola e quem fica Ali é que tá o espaço Vamos pedir ajuda pro amigo Internauta Que acessa a página de futebol da Globo na internet Falta Olás Fora os destaques positivos Viviana Galvão de Recife No Pernambuco Quem pergunta Eu acho que o maior destaque tem certeza que é a vitória Abertura lá na esquerda Bonito toque no meio Bateu direto pro Globo Sai que é sul Já recupera a posse de bola Alta Ameaça o cruzamento Limpou bem o lance A galera vai fazendo a ula Vai se divertindo na arquibancada Se posiciona pra receber Partiu com a bola dominada Olha a bola na fila do Anjo Bola subiu demais Como a gente se vê por aqui Aí vem eles Bom ladrão De bola como sempre Chega ali pra fazer o corte Se posiciona pra receber Mas o jogo não acabou Tem jogo Ficou com a bola Se posiciona pra receber Parece um grande problema Tá matando qualquer centroavante Deixando o centroavante isolado Saiu bem pra fazer a defesa Da Globo A gente se vê por aqui Deixaram ele muito livre Ele sabe o que faz com a bola É bom jogador Que moral ali Bola ajeitada no peito A alta nele Ô seu jogo É bom jogador Ah o funcionário Não quer saber desse empate não Que é o gol Ele tenta achar um espaço pra fita Aí a boiteada de bola Se viu bem Pra fazer o corte Sai bem do gol Vai no cruzamento Bola pra área Fez bem o corte Aí vem ele Já não fez o corte de cabeça Encarna a marcação Subindo Vem pro ataque Ficou com a bola Ficou errado na bola Tava fazendo nada Olha pro bandeira E diz assim Mas se é bandeira Será que eu tava impedindo mesmo? Subindo Subindo Vem pro ataque E se solta Vai pra cima deles Olha o cruzamento Bola pra área Puma não foi dessa vez Em cima do lance Apida a falta Olha o cruzamento Bola pra área Uma chance Complicou Que lindo lance Gol Então ela utiliza o atro E vamos ao reinício do jogo Tentou enfeitar mais um Perdeu mais outro Se posiciona pra receber Cadê o chute? Cadê o chute? Passando aí Dos 40 minutos Se movimentando A latina do campo Desperto Experiente Prende a bola Toca pro meio Tem a chance Se posiciona pra receber Partiu pra bola Dominada Cadê o chute? Cadê o chute? Bateu direto pro gol Coisa feia Passamos nos 45 Vamos nos acréscimos Vamos ter 2 minutos de acréscimo Sempre especialista na marcação E sempre fazer falta Acabando o jogo Faz o toque de lado E o time tem que ir pra frente Não pode recuar Quem recua Traz o adversário pra cima Ele apita Pra terminar o jogo E o time tem que ir